Gente, olha só, cumpri isso aqui no Shopping, que é um bloqueador, por quê? Às vezes você vai pra algum lugar e o povo fala assim, gente, bloqueia a função de aproximação do seu cartão, por quê? Se alguém coloca a maquininha lá, pode ser que, uh, né? Tchum, 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 você nem vê, né, gente? Aí, beleza, eu falei assim, o quê? Eu tava indo pra um show, que é um evento, um festival, e falei assim, o quê? Vou comprar antes pra levar e vou colocar meu cartãozinho lá. E já pensei também em gravar um vídeo e, enfim, fui testar. A primeira coisa, fui testar num ônibus, num ônibus, gente, um ônibus. Aqui, ó, tá até aqui o meu cartão de ônibus. Aí lá vai eu lá, na catraca. Aproximei. Ó, o cachorro. Ah, lá fora. Aproximei e nada, gente. Não detectou. Aí eu já falei, opa, o troço, acho que funciona mesmo, hein? Beleza? Quero ver na maquininha. Quero ver na maquininha. Vamos ver agora se esse trem vai funcionar. Aí cheguei eu, fui no supermercado, Fiz a comprinha lá, básica. Ah, moça. Crédito né, porque eu falei. Passa no crédito, por favor. Aí, beleza, gente. O que aconteceu? Lá vai eu, a fila gigante. Eu falei, mas eu tenho que testar. Encostei na maquininha. Encostei na maquininha. Nada. Encostei do outro lado e nada. Pra testar dos dois lados, né? Que a gente é assim. Gente, não detectou. Não sei se tem uma máquina mais especial aqui, né? Passa disso aqui, enfim. Mas, gente, não detectou e não passou. Funcionou. Então assim, cara, real, gente. Funciona testado e aprovado. E depois eu passei de novo numa sorveteria. Uh, testei. Não passou, gente. Então assim, no meu teste, funcionou. Agora você tem uma máquina especial que passa disso, que eu não sei, né? Porque hoje em dia é assim, né? Tecnologia, né? Você piscou lançado um telefone novo, né? Você piscou ali. Tem um notebook ali que abre, faz um nauzinho, né? Tem um fogão, né? É isso, gente. Mas, pra quem... Opa, será que isso aí funciona aqui? O meio que funcionou. E eu tô usando aqui, real. E... Ah! Vou pôr meu cartão aqui. O cartãozinho de crédito tá aqui, né? E é isso. Tá? Pra quem quer deixar a função aí ativada de aproximação, gente. Não super indico. Fora que... É quase o tamanho do cartão. Cabe 10 cartões dentro, David? Cabe. Ó. Vou pôr 2, hein? Pôr 2. 3 eu não quis colocar por quê? Porque eu fiquei com medo de dar alguma coisa no cartão, né, gente? Minha vez eu tava com um cartão. Do nada ele perdeu a magnetividade. E assim... Não sei por quê. O que eu comei, não? Mas também pra não estragar a capinha, né? Então... 2, beleza. Agora tem gente que coloca um monte de coisa dentro, né? Mas... É isso aí. Um abraço. Até o próximo vídeo. E... Eu falei que ontem que eu paguei isso aqui. Acho que foi R$7, hein? Não sabia. Não sabia. Não sabia.